Música Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o André Então galera, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Nesse vídeo aqui galera, trazendo essa G420 aqui ó Se liga só galera, que show Essa aqui ficou chave hein Você tá louco Aí o Lovalloy acha um massa hein migão Lameira aqui ó, a noite o risco é maior Ficou bem chave, diretão ali ó Só que diretão é só enfeite né Não tá ligada no motor O roupa dela é original Mas galera, a gente tá aqui no mapa Eldorado né, Eldorado Pro A gente tá aí, tá saindo dessa cidade aqui ó Itapeuna Vindo até aqui, até Iporanga Ficou muito louco aí né Interior da bicha aqui ó Ele tá de frente com o sol né Aí não fica muito claro aqui não Mas na hora que a gente sair, ele já vai dar uma clareada Pra vocês verem como que ele é hein Então galera, quem quiser tá fazendo a encomenda comigo aí né Só tá entrando o primeiro link na descrição Que o mais rápido possível eu trecho te respondendo, beleza? Deixa eu tá ajeitando esse banco aqui né A gente tá saindo de viagem aqui Vou pegar a brava aqui Pena que o patrão não deixou colocando diretão nela né Só o original E vamos embora hein Já atacou o bloqueio diferencial ligado Desliguei ele aqui agora Ganter um único de LED Aí eu dou valor, acho um máximo legal Tamo aqui com o câmbio aqui né De 14 marchas Muito chave Ó meu câmbio ali Eu tinha que desligar ali a câmera né Pra vocês Pera aí busão Pensa na granela que ficou chave hein Uma juntinha aí muito louca Aí galera, o interior dela é esse aí ó Ele funciona meio de boa Esse linha ali do charada né pai Aí é Pressão hein Então galera, muita gente pergunta aí como funcionam as marchas aí né Igual quando eu usei o câmbio de 16 marchas Não de 12 Aqui no volante Como ele não tem manobra ali Então é assim galera O bloqueio normal Chegou na sexta Eu aperto esse botãozinho aqui ó Aí ele vai pra marcha reduzida Entendeu? Esse aqui é a marcha reduzida E esse aqui é o câmbio alto e o câmbio baixo Caixa alta e caixa baixa ali Aqui ó Agora ele tá na reduzida Agora eu vou passar pra caixa alta Aperto o botãozinho E põe a primeira Aí vai virar a décima primeira O que que eu faço? Chegou na sexta normal Aperto esse botão Aí o lugar da primeira vai virar a sétima A hora que chega lá na sexta Vai ser a décima né Você vai apertar esse botão aqui E vai cair pra décima primeira E aí é só motivo Aperto dourada e muito toque Esse botão aí também não fica pra trás Então é como eu disse aí né Quem quiser tá fazendo a encomenda Com ele aí Tá entrando o primeiro link na descrição O mais rápido possível Tirei te respondendo Beleza? Fazer uma outra passagem aqui né Teve sorteio que não veio nenhum carro né Eita A hora que eu já tava voltando Tomou uma multa hein Mas dá nada não amigo Agora tá aí de décima segunda né Se eu pôr aqui no caso aqui O lugar da terceira Ia ser a décima terceira Mas como ele não tem Eita nóis hein Como ela não tem aqui A décima terceira Ela ia cair no ponto morto Vou colocar só pra vocês verem Olha lá Como se tivesse no ponto morto Agora eu voltei ali pra segunda né Aqui no câmbio da alga da segunda E caiu pra décima segunda E é assim galera Que funciona No começo é meio complicado né Mas depois fica normal É uma questão de costume Mais complicado é a transferência de caixa né Caixa alta e caixa baixa Reduzido e simples Mas é muito show O que eu queria Eu vou machen Está vendo aí se a gente faz outra passagem aqui Estranho que não está vindo nenhum carro Para o contrário Mas está bom Uma décima segunda para fazer a média E essa foi por pouco, hein? Esse caninho aqui dá bom pra fazer as curvas, hein? Eita, já vi a minha buraqueira. Os cometão ali em cima, hein? Eita, já tá quase chegando lá na cidade, hein? Eita, já tá quase chegando lá na cidade. Eita, já tá quase chegando lá na cidade. Eita, já tá quase chegando lá na cidade. Mas, moleque, quem quiser tá fazendo, recomenda pra mim, hein? Primeiro link na descrição. Mod do seu jeito aí. Top! e fazer pela aí né qualificado também original do jeito que você quiser em e qualquer problema aí né o que tiver aí quando tiver com você é só chamar nós lá viu esse é o diferencial aí né e os caras aí só faz a encomenda depois não tá nem aí se deu algum erro aquela ali já é a cidade tá abrindo o mapa aqui para ver é ela mesmo vamos tá maneirando aqui né a entrada 10 já é bem aqui e aí e aí e chegam aí na cidade o e aí e bateu ali de frente com a polícia Não dá nada de mundo. Entrando aqui no posto. Então, galera. O vídeo de hoje foi esse aí. Espero que tenham gostado. Se gostou, inscreva-se aí no canal pra mais vídeos, né? Quem quiser tá fazendo a encomenda aí, só tá entrando no primeiro link na descrição. Mas sabe, por ser outro aí, te respondendo. Falou? Então, galera, é nóis. Até a próxima. Falou. Fui. Tudo de bom. Fui.